E salve, salve família tranquilo, PH Gameplay aqui pra mais um vídeo, e mano estamos aqui com Grand Miami V, é isso mesmo, Grand Miami 5, o GTA do Chariton Games, a cópia aí né mano, do GTA 5 do Chariton Games, que tá muito bacana velho, olha aqui, foi adicionado um menu no game velho, olha aqui, que sensacional, tá bem bacana, porém tá bem legal velho, muito bacana mesmo, ó, tem aqui as opções né velho, a gente pode tá vindo em opção, e essas daqui são opções de gráfico, beleza, alto, médio e baixo, porém não tá pegando mano, é isso mesmo, não tá funcionando, eu tive conversando aí com o Chariton, e ele disse que na próxima beta, ou na outra ainda, vai tá corrigindo esse bug, beleza, vamos tá voltando aqui velho, ó, como vocês podem ver, tá bem legal, funcional mano, somente ali, é as opções de gráfico que não estão funcionando, ó, vamos aqui em jogar, e vamos direto pro game velho, tá carregando, e mano, olha isso, que sensacional moleque, é isso mesmo mano, ó, o mapa como vocês podem ver, foi tirado né mano, aquela torre e tudo mais, e só estamos aqui com o nosso personagem Trevor moleque, como sempre tá muito bacana, foi adicionado mais cabelos aí mano, como vocês podem ver ó, bem bacana, bem legal mesmo, e a textura da roupa dele, tá meio que refletiva né mano, tá muito estranho isso daqui velho, porém o jogo tá legal velho, e o céu também tá meio que bugado velho, como vocês podem ver ó, lá na frente, ele tá bugado velho, eu não sei o que tá acontecendo, beleza, e manos, é, como vocês podem perceber também, aqui do lado direito, foi arrancado o botão que tinha aqui, que era igual esse daqui velho ó, tinha aqui do lado direito, foi tirado, beleza, agora você pode tá só rodando aqui, e movimentando aí, o seu personagem velho, tá muito bacana, só a roupa dele mano, que tá refletiva ali, eu não sei o porquê, eu acho que não tem ali a textura velho, não sei o que tá acontecendo, beleza, e como vocês podem ver, foi tirado aquela torre velho, que tinha na versão anterior aí, foi tirado, tá somente, é, igual a versão, a primeira versão né mano, tá igual a primeira versão, só tá essa escada aqui, pra gente tá testando, e mano, essa foi a novidade velho, que eu vim trazer pra vocês, se vocês gostou mano, deixa o likezão aí, beleza, abraço do PH e fui!